Chegando aqui a Xixá do Tocantins, capital tocantinense do voo livre, ali à frente a Serra do Estrondo, onde a galera aqui do Tocantins e do Maranhão alçam seus voos às alturas, sendo o recorde da rampa de 228 km pelo piloto paraense radicado no Ceará e agora morando aqui em a Xixá, Adelmo Fly, com apenas 19 anos de idade. Ele é que é o instrutor aqui da rampa, chegando aqui em a Xixá do Tocantins, aqui agora. Fica aí para a galera conhecer, a galera do voo conhecer essa pequena cidade, mas que tem uma das melhores rampas de voo livre do Brasil, aqui em a Xixá do Tocantins, chegando aqui no início da cidade. Ae, a Xixá do Tocantins.